Música A posição do Partido Pirata do Brasil, hoje, quanto ao marco civil da internet, praticamente de ser contra o atual texto. O texto está sendo influenciado por teles e grandes corporações, inclui questões que não foram debatidas realmente por quem começou o movimento todo, até 2011, esse texto foi se alterando, se alterando, se alterando, até que agora a gente nem sabe exatamente o que tem no texto. Nossa posição hoje é favorável a ter o marco civil da internet, mas não do jeito que está se propondo e aparentemente está se criando. O que a gente está considerando nesse momento é que o marco civil é uma questão extremamente importante. Da forma que ele está sendo votado ou não, na corrida ou não, isso ainda a gente tem que estar analisando, porque como foi dito aqui, realmente não se sabe qual é o projeto que está no Congresso. O que se apoia é o texto que foi amplamente discutido até 2012, nas audiências públicas. Esse é um texto transparente, esse é um texto que teve participação de vários integrantes do movimento feminista e que está contemplando muitos dos desejos de que a gente possa ter uma internet mais feminista, mais igualitária. O marco civil é uma necessidade. A questão é qual o marco civil. Eu não tenho certeza sobre qual é o texto que recebeu tantas emendas que hoje ele é uma colcha de retalhos e eu não sei quem ou a quem representa. Isso é um problema. Discussões como essa, chamadas pelo gabinete digital, são extremamente importantes, não apenas pelas pessoas que estão nos encontrando aqui, mas pelo assunto principalmente. Marco civil, internet, ele é um assunto que se refere à vida de todos nós e ele é extremamente importante. Participe, se informe, vamos discutir mais, vamos garantir que o nosso direito seja representado e garantido dentro da legislação brasileira.